Música Nesta quinta-feira foi discutido o projeto do deputado Brazão que determina a instalação de placas informativas em português, inglês e espanhol para orientação aos turistas que visitam o Rio. As placas devem ser instaladas em locais de grande apelo turístico, principalmente onde circulam pessoas estrangeiras. De acordo com o texto, a medida deve ser implementada pelas Secretarias Estaduais de Cultura e Economia Criativa, Turismo e Cidades. O projeto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, pode ter um serviço de emissão emergencial de documento provisório de identificação para casos de perda, furto ou roubo. A emissão só poderá ser feita caso haja comprovação da urgência da utilização do documento, como por exemplo, em caso de viagens e provas de concursos públicos. De acordo com a proposta do deputado Luiz Paulo, o DETRAN vai ter 24 horas para emitir o novo documento. O projeto aprovado depende da sanção para se tornar lei. Um turista chega aqui, é assaltado, seus documentos vão embora, tem que embarcar de volta, quer seja num ônibus, quer seja num avião, seja um turismo interno, seja turismo externo. Como é que ele faz? Tem que ter em 24 horas um documento de identidade. Muitas vezes também não precisa de assalto, você perde o documento. Então, todas as grandes capitais, São Paulo, por exemplo, já tem esse tipo de serviço, exatamente para as emergências. E as emergências nas cidades grandes são muitas. Também é analisado o projeto que impede o Estado de conceder incentivos fiscais ou créditos para empresas que tenham atividades que causam danos à saúde e segurança dos trabalhadores por não apresentarem programas ou projetos de prevenção de acidentes. A proposta do deputado Samuel Malafaia deve complementar um protocolo criado por instituições ligadas ao setor de trabalho, como Secretaria de Estado, Ministério Público e Associação de Magistrados, para que seja reduzido o número de acidentes trabalhistas. O projeto retorna ao plenário para a segunda votação. Também em primeira discussão, o projeto que autoriza o DETRAN a celebrar convênio com o Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio, o SINDAERJ, para que os centros de formação de condutores possam realizar a captura de fotos e de impressão digital, além da aplicação de provas teóricas nas próprias sedes. A proposta do deputado Márcio Gualberto também prevê que as autoescolas emitam a caderneta de exames, com a indicação das clínicas médicas credenciadas para a realização dos exames de vista e psicotécnico. A medida retorna ao plenário para mais uma votação. O projeto da deputada Marina do MST autoriza o Poder Público Estadual a promover iniciativas de acolhimento institucional das vítimas de trabalho em condição análoga à escravidão. As iniciativas devem acontecer nas áreas de assistência social, saúde e habitação. O texto cita ações como atendimento assistencial para fortalecimento de vínculos sócio-familiares, acesso a benefícios sociais, a prevenção de riscos e a garantia de direitos, atendimento médico, odontológico e psicológico pelo SUS, inclusão em programas habitacionais do Estado. A proposta aprovada retorna para a segunda votação. E pode ser alterado o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público no Estado do Rio, criado por lei aprovado na Alerja em 2019. As deputadas Tia Ju e Marta Rocha propõem modificações para adequar o texto às normas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e garantir a efetiva proteção das mulheres no exercício da atividade parlamentar e de funções públicas, inclusive durante as campanhas eleitorais. A matéria recebeu oito emendas e vai ser analisada pelas comissões.